Música Vou fazer a seleção delas, tá? São opções particulares, se eu quero criar dois materiais, se eu quero criar dentro de qual material na minha cena Por exemplo, o Standard Bling, que é o material padrão, não é? Do Standard Mas não, vou deixar aqui tudo como padrão para poder facilitar ainda mais o nosso material, certo? Por fim, devemos agora somente renderizar esse Normal Map Então vamos clicar aqui em Render e vamos aguardar a renderização Vejam que ele está procurando aqui o nosso mapeamento, vou colocar aqui Continue Vamos ver qual que será o nosso resultado Muito bem, nosso mapa Normal Map foi criado Mas observem o seguinte, nós temos aqui algumas áreas vermelhas nesse Normal Map, tá? Esses pontinhos vermelhos E temos outras áreas aqui que estão em uma cor diferente O que significa isso? Propositalmente, eu deixei o nosso queijo transpassando o objeto Para que vocês possam ver os erros acontecendo aqui Se eu abrir esse Normal Map que foi criado Vamos aqui na nossa Low Poly Normal Map Corda E vamos abrir dentro de Photoshop Observem que vai acontecer esse erro aqui dentro do Photoshop também Dentro do nosso Normal Map Aqui vai ficar preto E aqui vai ter esses detalhes aqui que não estão legais para o nosso objeto, certo? Então, para a gente poder corrigir isso Vou fechar aqui esse Normal Map Voltamos no 3D Max E eu vou aumentar agora o meu Cage Vou deixar tudo como padrão Vamos lá no nosso mapa de projeção Vamos em Cage E eu vou aumentar esse Cage agora Vou deixar ainda maior Por que ele tem que ficar maior? Para que não haja aquele problema que acabou de acontecer ali Então deixei ele um pouquinho maior agora Vamos mais uma vez renderizar esse objeto Vamos clicar aqui em Render Vamos dar aqui um Override Files E agora sim vamos aguardar a renderização Nosso Normal Map está criado Conforme nós podemos ver agora A malha do Normal Map ficou bem melhor Porém alguns errinhos aqui muito pequenos estão acontecendo Nós podemos corrigir isso Num programa editor de imagens Aqui não há necessidade de mexer nesse ponto, ok? Esse probleminha que acontece aqui É justamente no final do nosso objeto lá Eu vou mostrar daqui a pouco Para a gente poder entender melhor Agora o meu Normal Map Vocês se recordam que nós salvamos Dentro da pasta do nosso tutorial, certo? Então eu vou fechar essa renderização aqui Ela foi salva lá dentro da pasta Então eu vou abrir a minha pasta agora E temos aqui o nosso Low Poly Normal Map Corda Vamos abri-lo dentro de Photoshop E temos o nosso Normal Map Que foi criado aí perfeitamente Notem aí que ele foi criado agora Dentro do padrão Nosso Normal Map Ele possui um pequeno serrilhado aqui Isso é bem característico do 3D Max Ele não renderiza o Normal Map perfeitinho Ele sempre gera esse serrilhado pequenininho aqui Mas que não vai interferir em muita coisa não Aqui dentro do Photoshop Nós vamos lá na opção Filter Filter nós temos uma opção De Noise E temos a opção Reduce Noise Reduce Noise Ele vai reduzir esse serrilhado Eu tenho aqui a opção de Strange Ou seja, da quantidade aqui da redução Vou reduzir bastante aqui E vamos clicar em OK O Photoshop já fez essa correção para a gente Podemos agora simplesmente dar um Ctrl S Para salvar esse nosso Normal Map E já vamos voltar lá para o 3D Max Para poder adicioná-lo ao nosso objeto Adicionamos o Normal Map Já posso criar aqui o nosso objeto Low Poly Está aqui Vou criar até uma cópia dele mesmo Essa cópia eu vou converter como Edit Poly E vou adicionar agora o Normal Map Que nós acabamos de criar Então vamos clicar aqui no Editor de Materiais Vou adicionar esse Normal Map Que nós utilizamos para teste lá no início Certo? Temos aqui o nosso mapa Checker Nesse mapa Checker Vamos desmarcar aqui o Checker Vamos lá em Maps Bump Vamos colocar aqui o valor em 100 Clicamos em None Escolhemos a opção Normal Bump E após escolher a opção Normal Bump Aqui na nossa aba Normal Clicamos em None E escolhemos a opção Bitmap O Bitmap, obviamente, é o que nós acabamos de criar lá O normal da nossa corda Vamos na pastinha do nosso tutorial E eu tenho aqui o Low Poly Corda Low Poly Maps Low Poly Normal Map Corda, aliás Clicamos em Open E agora eu vou clicar em Visualizar somente Para a gente visualizar isso na nossa cena Vejam que o Normal Map foi criado aqui dentro da nossa corda Temos a corda Low Poly agora como uma cópia E temos o Normal Map já adicionado a essa corda Porém, por enquanto, ele não vai funcionar visualmente aqui Então o que eu vou fazer neste caso? Eu vou visualizar aqui através da nossa viewport Vamos marcar a opção aqui Show Shader Como Normal Map Uma vez que marcamos a opção Normal Map Já temos o Normal Map aqui da nossa corda Se eu criar aqui uma luz na minha cena Vou criar aqui uma luz Omen Vamos habilitar a opção de Realistic Poder visualizar em tempo real na nossa cena Essa luz aqui eu vou delimitar a intensidade dela Então temos aqui como reduzir a área de iluminação dessa luz Vou deixar aqui uma área bem menor E agora temos o nosso Normal Map acontecendo aqui na nossa corda Vejam aí que agora ela vai simular perfeitamente o Normal Map Uma vez que fizemos isso Vocês se recordam que nós temos uma corda que é bem maior Que é essa corda aqui Só que eu quero simular ela da mesma forma, porém, com o Normal Map Então eu vou pegar essa corda Low Poly Que nós temos aqui e vamos começar a trabalhar sobre essa corda Primeiramente eu quero aumentar o tamanho dessa corda Então como que eu faço? Vou dar aqui um Ring nesse objeto E vamos deletar Então deletei parte desse objeto através do Ring Agora eu vou criar uma cópia Até determinado ponto que eu possa ligar essa corda Então eu vou determinar uma cópia aqui até esse ponto aqui mais ou menos Eu tenho que tentar encontrar aqui um local que vai ficar bem aproximado Então vejam aí que ele não aproximou perfeitamente Eu vou agora ter um trabalho um pouquinho maior para poder encontrar esse local Então vou girar o meu objeto Vejam que aqui quase que ligou, certo? Vou descer um pouquinho mais Vou girar aqui esse objeto Até encontrar a ligação perfeita aqui entre as edges Então aqui quase encontrou Vou voltar um pouquinho E vou tentar aqui encontrar o ponto de ligação dessas edges Muito bem O mais próximo que eu encontrei aqui Foi nessa parte superior Vejam aí que nós temos aqui bem aproximados os pontos de ligação Agora sim, eu vou excluir essa parte aqui de cima Vou dar o Ring Selection E excluímos essa parte Vejam aí que agora temos uma corda E essa corda, ela vai dar o efeito Tiling Que é o efeito de emenda Então vou arrastar essa corda aqui até determinado ponto Vamos criar aqui uma cópia Vou girar essa cópia Até dar aí uma conexão entre essas duas partes Então giramos aqui Ok Vejam que aproximou bastante aqui a nossa corda Vou dar um zoom aqui Para poder melhorar o efeito Aqui eu vou desmarcar a opção do Snap E vou girar um pouquinho aqui Somente para deixar bem aproximado Ok Mesmo procedimento Criamos aqui uma nova cópia Essa nova cópia eu vou girar Até que ela dê a conexão aqui entre as duas partes E por fim Vamos juntar os objetos com a ferramenta Itet Então vamos juntar esses três objetos aqui Vamos lá na ferramenta Itet E vamos juntar as três partes Juntamos as três partes Vamos unir aqui Essas bordas Então para unir essas bordas Basta clicar em Control Vertex Para unir aqui os nossos pontinhos de Vertex Através da ferramenta Welds Que é a soldagem Então soldamos essa parte Vamos lá na segunda borda Procurar ela por aqui Agora sim convertemos em Vertex Control Vertex E vamos dar aqui uma solda E vamos dar aqui uma solda nessa parte Uma vez que nós temos essa corda já pronta Vamos criar agora as cópias Vocês vão se recordar também que nós temos a ferramenta Array Vamos lá na ferramenta Tools Array Preview E aqui temos as três cópias Como eu havia falado lá no início Nós temos aqui três cópias Pode ser como cópia mesmo Clicamos em OK E agora já temos a corda simulada Vamos dar um Itet Finalmente E por fim Eu vou criar aqui Vou criar um Path Para essa corda Vou utilizar aquele Path anterior Que é aquela Line que nós tínhamos Vou criar aqui como cópia E nessa Line Nós vamos determinar o caminho dessa corda Então vamos lá na opção Modify List Path Deform Pick Path E Move to Path Acabei selecionando aqui o errado Tem que ser o de baixo Path Beleza